Ae, agora estamos chegando aqui na próxima ginásio de esportes, governador João Castelo, na rua professora da Correia, e a multidão segue, acompanhando aqui o grande arrastão de Gentileto, na cidade de Caxias. Uma grande demonstração de apoio aí a Gentileto nessa rádio que faz apoio. Ação, a força da Caxias, por lá, ação, por lá, ação, por lá, ação, por lá, ação, por lá, ação. Repetida! Opa, os pulos, quem é? Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Vem, ovo, ação! O pessoal está na frente, por favor, vai para trás, 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 vai para trás. O pessoal está na frente, por favor, vai para trás, 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 vai para trás. Olha aí. Você sabe que foi espírita, só que é maneiro da sua coisa. Foi muito bem, muito bem. Vamos ver se temos essa aí, Caxias! Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Muito bem, a gente segue aqui, pelo ginásio de esporte do governador João Castela, até o final vai ser exatamente ali no centro de cultura. É a grande caminhada, o grande arrastão do 11. Vai para trás. Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! Virei, tem que ser exigido! Vai, sujeito, doze! Onde? Vai, sujeito! O desespero! Vizão! Vamos, nesse que é o desespero! Vem, vem, sujeito! Vem, vem, sujeito! Atenção pessoal, água do meu próximo perfeito indivíduo, água, batia, batia. Atenção pessoal, água do meu próximo perfeito indivíduo, água, batia. Hoje o que a gente quer fazer aqui é o que foi feito no centro de Terezina, onde foi nivelada, todas as calçadas foram niveladas no centro de Terezina. Isso permitiu que houvesse uma padronização das calçadas lá no centro de Terezina, permitindo assim que os cadeirantes, que a sensibilidade aconteça muito melhor. Além disso, estou defendendo também que a Prefeitura de Caxias distribua gratuitamente material escolar de graça para os estudantes e também o fardamento completo. Essa é uma das nossas propostas. Então, que você possa analisar as nossas propostas na área da educação também, estou defendendo a construção do centro de capacitação de professores, porque essa foi a virada que o Ceará deu. Quando capacitou os professores, a educação de lá virou uma ou outra. E há 20 anos já decidiram investir na educação em Caxias. Está entrando em uma rota de crescimento que o IDEDEM pode melhorar ainda mais. Então, vamos juntos, Caxias. 11, agente metro, Juliana Silva, 4789. Vamos, o arrastão do 11. O Fufuca também está por aqui, o ministro do esporte, André Fufuca. Vamos lá, o arrastão do 11. Milhares de cachenses na manhã dessa segunda-feira, prestando aí o seu apoio ao Gentil Neto, mostrando que o Gentil Neto será o próximo prefeito de Caxias. Vamos de 11, vamos de 11! Agora a gente já vai entrar na Avenida Central, aqui no centro, próximo aqui a Barça, Dom Luís Mareli, para irmos para a parte final do arrastão, que vai ser, vai finalizar ali em frente ao centro de cultura. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4789. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4789. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4789. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4789. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4889. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4889. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4889. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4889. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4889. O número do Juliana Silva, você já sabe, é 4889. Boa noite! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL